Quando eu dava aula em Ipanema, às vezes ele ia lá para assistir a minha aula. Ele passava de Ipanema e ia lá e ele ficava sentado olhando a minha aula ali. Isso é uma coisa que me orgulhava muito. Eu não sei o que ele estava querendo ver em mim, estava me observando, tudo. Eu ficava muito feliz que ele, às vezes, ia assistir algumas aulas minhas e tal. Inclusive, até um amigo meu, Zé Rodolfo, estava nesse dia lá e o Zé Rodolfo falou que o mestre Hélio estava elogiando a tua aula aqui. Falou que você é um ótimo professor. O tio Hélio não gostava de encher muito a nossa bola, não para não deixar a gente muito inflado. Mas, quando ele assistia a gente fazer alguma coisa, se ele não falasse nada, é porque ele gostou. Então, ele pensava assim, parecido comigo. Ele achava que a gente tinha que estar sempre se superando. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí